a outros processos semelhantes. O Partido Rede Sustentabilidade, da ex-senadora Marina Silva, teve o registro negado pelo Tribunal Superior Eleitoral. A legenda não comprovou o número mínimo de assinaturas exigidas pela lei eleitoral. O Rede Sustentabilidade comprovou o apoio de 442.524 eleitores com assinaturas certificadas pelos cartórios eleitorais, sendo que a lei exige pelo menos 491.499 assinaturas. Só é admitido o registro de partido político que tenha caráter nacional se for comprovado o apoio de pelo menos 0,5% dos votos dados na última eleição geral para a Câmara dos Deputados, distribuídos por um terço dos estados, com o mínimo de 0,10% do eleitorado que tenha votado em cada um deles. No pedido do registro, o Rede Sustentabilidade disse que enfrentou dificuldades para conseguir esse percentual mínimo e atribuiu aos cartórios eleitorais diversos entraves para resolver o caso, como o não cumprimento do prazo de 15 dias de validação das assinaturas e a não realização de diligência para resolver as dúvidas quanto à autenticidade delas. O partido pediu ao TSE o reconhecimento por presunção de cerca de 95 mil apoiamentos correspondentes às assinaturas consideradas inválidas. Ao indeferir o pedido, a relatora-ministra Laurita Vaz justificou. Inconciliável coordenamento jurídico à pretensão da requerente de que se promovesse a validação das assinaturas por mera presunção diante da ausência de impugnações fundamentadas, tese que não se mostra concentrânea com o regramento legal. A relatora disse ainda que cabe ao responsável pelo partido em formação a verificação dos motivos do acolhimento parcial das assinaturas apresentadas. Não seria razoável cobrar dos cartórios eleitorais discriminação individualizada sobre o porquê de cada uma dessas 98 assinaturas não terem sido reconhecidas e contabilizadas. Provar a autenticidade da assinatura é ônibus do partido e não dos cartórios. A relatora-ministra Laurita Vaz registrou que todas as providências necessárias para o atendimento das demandas realizadas pelo partido foram adotadas no curso da instrução processual no TSE. Disse ainda que todas as agremiações recentemente criadas foram submetidas às mesmas dificuldades. Depois do julgamento, Marina Silva falou com os jornalistas. Eu não posso estar decepcionada se o que há de mais importante nós obtivemos hoje nessa corte. A declaração de todos os senhores ministros desse tribunal de que nós temos os requisitos mais importantes para ser um partido político. Eles disseram que nós temos um programa, que nós temos representação social e de que nós temos ética. O registro é só uma questão de tempo. O presidente...